Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta quarta-feira dia 25 de janeiro de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Cearense Jogo entre Ferroviário contra Atlético Cearense O jogo rola às 3h30 da tarde Bom galera, temos um Ferroviário favorito Um time que está em uma ótima sequência Já soma ali 4 jogos seguidos que não perde Tem jogado bem Diferente do Atlético Cearense Que além de ser um time tecnicamente mais fraco Já vem ali de 3 jogos seguidos Quem não sabe o que é vencer Está em uma fase muito ruim E o Ferroviário joga em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Não vejo melhor opção para o confronto A não ser Ferroviário para vencer jogando em casa Pagando ali 1.40 Beleza? Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.59 E um possível placar exato 3x0 para o Ferroviário Beleza? Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga Jogo entre Jogo entre Bayer Leverkusen Contra Bochum O jogo rola às 4h30 da tarde Bom galera Aqui eu não vou nem tomar muito tempo de vocês O time do Bayer Leverkusen Muito acima tecnicamente Está em uma boa sequência Vem ali de 4 vitórias consecutivas Joga em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Bayer Leverkusen Para vencer jogando em casa Pagando 1.40 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.62 E um possível placar exato 3x1 Para o Bayer Leverkusen Beleza? Pulamos agora para a Copa do Rei da Espanha Jogo entre Barcelona Contra a Real Sociedade O jogo rola Às 5h da tarde Lembrando galera Que é quartas de final E é jogo único Quem perder está fora O que mais me chamou a atenção Galera É que desde 2016 Que a Real Sociedade Não vence o Barcelona Como vocês observam Uma freguesia imensa O Barcelona Tem um ótimo desempenho Quando joga Contra o time da Real Sociedade Beleza? Até está em uma boa sequência O time da Real Sociedade Vem ali de 5 vitórias consecutivas Só que o Barcelona Também está em uma ótima sequência E o Barcelona Vai ter a chance De decidir em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Eu não vejo o Barcelona Perdendo esse confronto De jeito nenhum Até porque Ao meu ver É um time melhor Tecnicamente Então por conta disso Eu vou de melhor opção Barcelona Para vencer jogando O casa Pagando ali O ponto 57 Beleza? Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Que nesse exato momento Está pagando O ponto 95 E um possível placar exato 3x2 Para o Barcelona Beleza? Pulamos agora Para a Copa da Liga Inglesa Jogo entre Nottingham Forest Contra Manchester United O jogo rola Às 5 horas Da tarde Bom galera Temos o Manchester United Favorito Apesar dele vir de derrota No meio de semana Quer dizer No final de semana Para o time do Arsenal A gente não vai tirar O favoritismo dele Aqui nesse confronto Até porque É um time melhor Tecnicamente E também estava Numa boa sequência O Manchester United Apesar do time do Nottingham Ter jogado bem O time já somou o que? 3 jogos seguidos Que não perde Eu não vejo O Manchester United Perdendo esse confronto De jeito nenhum Beleza? Então Aqui sem muita discussão Melhor opção Manchester United Para vencer fora Pagando o ponto 67 Beleza? Caso estiver com medo De uma possível zebra Você pode partir Para o mercado de gols Pegar ali Jogo de ambas marcas Pagando o ponto 91 E um possível placar exato 2x1 Para o Manchester United Beleza? Pulamos agora Para o campeonato paulista O jogo entre Red Bull Bragantino Contra Ferroviária O jogo rola Às 7 horas Da noite Bom galera Eu não acho Que o Red Bull Bragantino Chegue a perder em casa Para o time da Ferroviária Beleza? Tá certo que o time Do Red Bull Bragantino Vem ali de derrota Beleza? Para o time da Portuguesa Mas foi fora de casa O time do Red Bull Bragantino Jogando em casa Ele não perdeu Nem recentemente Para o Corinthians Beleza? E a Ferroviária Não teve um bom começo De campeonato Já fez ali Dois jogos Pelo campeonato E são o que? Duas derrotas seguidas Por conta disso A melhor opção aqui Vai ser a vitória Do Red Bull Bragantino Pagando ponto 62 Beleza? Outra boa opção Jogo de poucos gols Jogo abaixo de dois gols E meio Pagando ponto 67 E um possível placar exato Dois a zero Para o Red Bull Bragantino Beleza? Pulamos agora para Ituano Contra Palmeiras O jogo rola Às 7h30 da noite O Ituano Galera Vem ali De três empates seguidos Beleza? E soma quatro jogos Que não sabem o que é vencer O Palmeiras Ele vem o que? De duas vitórias Dois empates E apenas uma derrota Nesse confronto O Palmeiras É muito favorito Apesar dele vir ali De empate Contra o time Do São Paulo A gente não vai tirar O favoritismo do Palmeiras Aqui de jeito nenhum Até porque Se a gente for comparar Os elencos O Palmeiras Muito acima Tecnicamente Beleza? E aqui sem muita discussão A melhor opção É Palmeiras Para vencer fora Pagando 0,50 Beleza? Outra boa opção Ambas a equipe marca Pagando 2,20 É uma ótima opção também Já que o Palmeiras Vai jogar fora de casa Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para o Palmeiras Pulamos agora Para o campeonato Alagoano Jogo entre CRB Contra Coruripe O jogo rola 8h30 da noite Bom galera Temos um CRB Com favoritismo Muito grande Porque primeiro O time é bem melhor Tecnicamente E segundo Está em uma ótima sequência O CRB Já vem ali De 3 vitórias consecutivas Beleza? Diferente Do time do Coruripe Que já vem o que? De 3 derrotas Um empate E apenas 1 vitória Está em uma fase Muito ruim E o CRB 6h30 da noite Aumento 1.55 Não tem jogado Não tem jogado lá Para finalizar Também não tem jogado Melhor momento Beleza? Próxima zebra Lá pelo campeão Para o time do Coruripe O time do Coruripe Não tem jogado mal, tem jogado até bem, como vocês observam E ele tem tudo para surpreender fora, pagando ali 4.8 Beleza? Uma ótima zebra E um aviso muito importante, família Não vão investir alto nessas zebras Porque o índice de acerto, vocês sabem, que é muito baixo Beleza? E é isso, galera As zebras foram essas E vamos agora para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto, galera Que eu selecionei para vocês foi essa ótima tripla Que tem aí o Manchester United para vencer fora Paga no ponto 69 O Barcelona para vencer casa Paga no ponto 60 E o Bayer Leverkusen para vencer casa Paga no ponto 42 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? E é isso, galera O primeiro bilhete pronto foi esse E vamos agora para o segundo e último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera, que eu selecionei para vocês Foi mais uma tripla Que tem aí o Palmeiras para vencer fora Paga no ponto 50 O Red Bull Bragantino para vencer casa Paga no ponto 64 E o Santos para vencer casa Paga no ponto 46 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? E uma visão muito importante, família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!